GANHEI! Eu ganhei muito dinheiro, C4! Agora só tenho que clicar no link e preencher os meus dados do BAE direto para receber o prêmio... Meu irmão, esse e-mail não pode ser do BAE. Sabes porquê? O BAE nunca pede os dados pessoais dos seus clientes por e-mail. Caso isso aconteça, é tentativa de fraude. Fique sempre alerta e, em caso de dúvida, ligue para 924-600. BAE. Confiança no futuro.